Sai fora, comecei só a gravar Querendo aí Ele vai gravar, Tartinho Vai, vai, vai Fala galera, beleza, mamutei em 669 na área Voltando com vídeos aqui no canal É que minha internet, vocês sabem, é uma porcaria E eu vou gravar E depois eu posto no canal No Youtube, no canal do Matheus No toba dele E estamos junto com o Mano Matheus Fala galera, beleza Mano Matheus aqui, eu gosto de dar um toba E com Tartinho e o pau E vamos lá Fuse não, sou Mano Cu Vou mandar uma sopia da vovó Fala galera, belezão Mamutei, meia 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 tua irmã, meia dragão Nossa, baniram o gol Ah, eu tenho gol em seus filhos Tá, pum É, eu não uso mesmo, agora eu só uso o muuuuuzzi. Vai aparecer isso no vídeo viu Matheus. É um Adriano Preto. Quem? Baniram Adriano Preto. Não, porque baniram você Mano Matheus Clash Mano Matheus Records Muita! Versão Brasileira Albert Richard Ah é, que horas começa o jogo do Parmeiras? Pô, solta a ave, peguei a do Slayer. Que horas é o jogo do Palmoso? Não interessa palhaço. Interessa sim, pra gente jogar com o João. As oito horas contra o time do Santo Gordo. É, isso é pra você viu André. Santo André. Depois eu posto no grupo pro André ouvir. precisamos encontrar a doido. Não, não vai não. Perder da vovó. Comida da vovó. É, a comida da vovó. É, o Santo André. Santo Gordo André. A comida da vovó. Tô certo Tô certo Eles estão embaixo ou em cima? Não sei, estão nem em cima Ó, tem um LED Estão aqui em cima Olha que bando de burro Olha o Modrone, olha o Modrone ali Olha o Modrone, olha o Modrone O Modrone, olha o Modrone Tu é burro vei Tu é burro cara, vou parar daqui sem ninguém Combinete da vovó Ah não, tu tá me tirando em mim Combinete da vovó Combinete da vovó Que que foi não? Ha 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 Tá louco Tá espando pica Pega ele É, pinta o João ele tá É, pinta o João João Ah, da onde? Ah, agora o cara aparece Eu tava lá de rapé O criado da puta aparece agora Vamos ver o Tarcísio Vamos ver o Tarcísio A câmera do Tarcísio, gente, agora Ou do Matheus Do Matheus, vai Tarcísio não vale a pena Tá aí Matheus, ele tava agachado aí Ele tava aí, ele tava aí, ó Agachadinho onde você tá mirando E aí Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda E tá aqui, ó Falei esquerda, vi Olha ele ali Tá no ping, Matheus Aí, vem Não, esquerda Esquerda Caraca 2 de 27 de vida Caraca, 2 de 27 de vida Ah, mentira Mas tá mirado Eu salvei o Gringão Eu também Matheus, tá Não fui de um mirada na porta Caraca Boa, matou, matou, matou Ele tava aí, ó Mas cuidado Mas cuidado Capcan, Capcan Capcan Nossa, matou Acho que já tinham destruído o Capcan Tem Capcan Tem Capcan Tem Capcan Porra Boa, gay Aliados, funcionam Isso da porra, Ian Ainda bem que eu mostrei Galerinha Ainda bem que eu mostrei O Matheus Morreu rápido Que Não, mas Se você vier as tupi Que nem eu já ouvi Se você vier as tupi Você chora Vai pro vídeo Vai Ainda bem Demka Eu sonho demais no primeira esta aida Precoce Precoce que nem o BigCraft. Não, não tem. O Chimitomboi foi aí. Não, era um porco. É que já vai perder. E vai ser eliminado. Não quero. Não chamam. Não chamam o que? Meu Deus, esse museu é horrível. Olha. Meu Deus. Quebra aqui. Quebra aqui. Embora. Ah, filha da puta. Meu Deus. Tartista brincando de drone ainda. Ele tá brincando. Tava brincando com os caras lá. Os caras é ruim. É o time da Argentina? É, o River Plate. Não, não. Boca Juni. Puta que pariu. Quem mandou que seria a porra da porta, bando e filha da mãe. Ah, tem que ir embora. Mãe, o corpo é lá. Posso matar o Tartista agora? Passa na frente, o viado. Mas não dava. Mas não dava, eu tava jogando minópolis. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Acho que eu matei um. Tá da esquerda dele. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Boa Germânica! Boa Grigio Germano! Boa Grigio Germano! Boa Grigio Germano! Boa filhote de André! Tá, vai tomar teu cu! É o que vai no Validio, né? Claro que vai! O Santo André! Ufa finalmente o Budsled! Que vai jogar com o Parmeira! Ou jogar com o Marteló! Marteló, Marteló! E o próximo de destruir a porta antes de eu colocar pipoca eu dou TK! E eu vou de... Pipoca! É, vai comer Androide! O Curinikan come! Menos o Adriano! Sai, sai! Não, não! Não estou aqui em... Aqui nessa parte, não é nem em cima não! Não, não é nem em cima! Como? Achei! Um bombe! Pirote The Dark! Olha! Olha! Todo lado aliado! Está fuziando! Já trocou um... Ai, quebrou! Morri! Pegou! Pega o defuso e os corno! Tem gente aqui fora gay! Tem gente lá! Tem gente aqui! Tem gente aqui! Tem uma finalinha. Ah, ele é Sammy. O que é Sammy? Vou falar pra mim mesmo. É, o... Tá... Como fala? Tá... É o Talarico, o Tarcísio, agora? O que é o Talarico? Pegando a milha do João. É. Quem é? Ninguém sei quem é. É o Sammy Lerzim. Falta muito junto. Ah, da onde? O cara deu a volta, viado. Escada, escada. Escada. Puta, mas chegou errado. Ah, não. Não chegou, não. Escada e Elézion, viu? Próximo! 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 Não entra, não! Não. Entra lá, Deus. Entra. Entra de lado na direita. Direita, direita. Aí, esquerda. De direita. Planta, planta, planta. Você tá frota. Planta, planta, planta. Tá frota frota, você! Ela tem aquela bomba da ela. Ela não é. Olha! Tô em segundo! Mamacovez, olha o link do filho da mãe. Vai te soprar essa porra! Vou de robo. E eu vou de MUMUZE! É o Romo, é o pai do Romo. É o Romo. Proteja as bombas. Então vai aqui ó. É claro que é um inimigo. Vai lá, a gente vai lá. Vai lá, vai lá. Acabou, vamos! Tudo seto, que você sente. Veja assim, para mim desculpar o seu cacete. É o som, uh! Que ele fez a para doido. Faz uma coisa. Osma, faz uma coisa para todos. Eu sei que meu amigo, cara. Tem um inimigo da 1. Vou fazer 5K de 12. Pô, já peguei um drone! 5K de 12, ó. Já peguei um drone! Gostei, vou jogar só com ele agora. Fiz um reflensor aparente! Que porra! Fica na frente mesmo, Romulo! Sensor preparado! Lata com meu pau, tio! Defunda aqui, ó! Alguém pulou, alguém que tava de rapel pulou na janela, hein! Claudinei, morri por um cara chamado Claudinei! Matou Claudinei! Matou Claudinei! Matou Claudinei! Júnior! Meu Deus! Tinha uma noção com ele! Ative, ative! 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 Só que ele tem três assistências, filha da puta Você tá de que, o João? Empatei em kills, ó, com você Só que você tem três assistências, seu viado Eu vou mandar o João, me tu tomando Opa, eu tô gravando aí Fala! Você disse Pinto do João Eu vou morar na zona azul Eu vou mandar o João, me tu tomando Que isso? Amados morreu Deram o DK no Mateus Mateus dormiu Agora você vai ficar põe Eu não quero saber quem foi, não Acho que foi o Tartin Eu não fui, não Viu, você tá de que, galera Oh, Matheus, esquece A TV tá no volume aqui Vai sair, né? Olha, capturei um drone Dá pra você mexer, tá? Eu sei, eu vou tá aqui, ó Não, aqui não Eu vou morar na zona azul Iiii, PK na outra equipe também Matei o Mateus Então tá, tá saiu Eu não canto aqui, ó Seu viado de ti Depois de que me preparo, eu não sei Seu viado de ti Mais um drone Mais um drone É, rapaz, vai pra lá Sai Sai Toma um golpe Dá um banho nesse menino É, tá fedendo a fofo Filha da puta Ah não, eu morri pro Claudinei também Eita Ai, tem dentro? Tem dentro, ninguém falou que tinha dentro Já tinha, o Claudinei me matou Meu Deus Ah não, não vou me passar não Viado Ah, o Gus Perrelle me passou Ah não, 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 não Ah não, 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 não Eu vou de novo de? Música Apenas 20 reais Um chaveiro com um bad buceta Ó, vou fazer com o Romulo de novo Fui de tarde Defenda a localização das bombas Pode pensar que tá se despegando Não vem não, que todos seus amigos também queriam pegar Não vem não, que todos seus amigos também queriam pegar Não, você pegou Não, mas eu nem queria pegar Quem? 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 Agora eu pego aqui pro barrer, meu amigo É Peguei um drone Alive Mano, eu prefiro pegar um jibum mafu Alive Eu prefiro pegar um jibum mafu O que? Eu prefiro pegar um jibum mafu Tô com uma porra daquela Quem que tá falando? Alive Alive É, mas onde que eu peguei um drone? Quebrei Ah, eu dei a cara, bem na hora que ele me tirou Ah, você não quebrou o drone, né? Alive 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 Cri Clare Amor Você é gay Deus, mata esses caras, ele tira o fio de esquerda dele, meu Deus, meu Deus, ele ta vivo ainda idiota, mata logo, parece que ta ouvindo cheirando, boa, olha ele é bom em, esquerda esquerda, melhor pro Tarcísio, caralho Tarcísio, melhor que você em, Sério? Porra, ele bagou 3 em uma vez, a primeira partida, mas dei 3 na primeira partida, VITÔRIA! É KAUNE! É KAUNE! KAUNE, GAMERZIN! KAUNE, GAMERZIN! KAUNE, GAMERZIN! KAUNE, GAMERZIN! você é dormir agora né? É que eu vou sair. Não, hora de dormir, que não vai ficar sem videogame. Ganha um pack. Um patch? É, eu tenho um patch. Eu tô jogando um pouquinho aqui. Eita, o racismo saiu mesmo. Vou sair, vou sair, vou sair. Falou pra vocês. Falou, gay. Olha, ganhei estampa pra arma do Sled e o outro é o... Acho que é o Thatcher. Thatcher, zaguei. Thatcher, dá o pão. É o Thatcher. Thatcher, chupa rola. Thatcher, lamina, lamina. Pera, tá gravando? Claro, né? Eu tô brincando Thatcher, viu? Eu tô brincando. Chalé, xalá, 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 xalá. Não, não é um banal. Ufa, cu suado. Puta que pariu. É bom, cu suado. Penetra mais rápido. Tá na live? Tá na live? Não, não é live, mas... Oh, yeah. Thatcher. Thatcher. Não, Fuse, não, Matheus. Volta no Jacal, volta no Jacal. Vamos banir o Fuse, filho da puta. Ah, não, velho. Vamos banir o Fuse. Obrigado. De nada. De nada, velho. É carro. Pegando... É cosínfono. É cosínfono. Ai, do Romulo. Ai, do Romulo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vou pegar o... Ah, não. Ai, filha da mãe. Você fazendo o que você fez da outra vez? Vou pegar o piiii... Tudo igual. Opa, tá gravando, né? Ele tem! Ele tem! Ele tem! Ele tem! Você precisa utilizar seu drone pra localizar as botas. Eu não quero. Então aqui é meu subsol, ó. Botar um cerco eletrificado aqui é... Olha, destruí meu drone. O que que você vê com o drone parado, viado? O drone achou uma bomba. 10 segundos. Tudo isso aí mexe um pedaço de bola. Você localizou uma bomba. Abra lá, escatilha. O que ela gosta dele? Falei, Nari. Acho que o que não dá para colocar aqui. Ah, peraí, mas dá pra colocar isso daqui? Nani! Pia da puta, não dá, tá muito chocado. Cuerno! Mata-lhe um! Mata-lhe um! Aqui, aqui, aqui! Vitoria! Mata-lhe um! Mata-lhe um! Mata-lhe um! Mata-lhe um! Mata-lhe um! Nós chamamos para fumar cannabis. E aí, Cachoro? Você precisa utilizar seus dados para amigar as bombas. Encosta, encosta. Encosta o que? Ia deus, tem que ficar lá na outra... O drone localizou uma bomba. Encosta o que eu pinto? Usar um naida. Porra! O que que alerta, seu drone localizou uma bomba. Puxando meu corotor na casa, caralho! Tá chifando a mangueira, né? Com certeza. Dá grossa ainda. Ui! Você encontrou uma bomba de alai. Puxando. 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 Me tira. Puxando. Enimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Caramba! Tá fácil que nem jogar tão o Corinthians. Cês tão aqui patente Eu tô... Não é ranqueado Na melhor Na melhor que você imaginar Bronze Ih rapaz É cobre, fala Foi porque eu tava jogando com o Darcyzio aqui Se você souber canta Fica aberto Seu drone localizou uma bomba Sabe? O seu drone achou uma bomba 10 segundos pra inserção Inseção em 5 segundos Vá até a localização da bomba E se ativa Vá até a localização da bomba Vá até a localização da bomba Agora eu vou de? Você tem que falar também, Matheus, qual personagem que eu vou agora. BUSI! Isso, que BUSI! Deixa eu só colocar a musiquinha do Musia. BUSI! 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 Para, Matheus! BUSI! 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 ב ASTANDO!! BUSI! 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 A NUSCAN喜ira! Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Não sei do local. Conseguiu um brôde muito fácil! Eita! Quem tomou um TK ali? Azu! Do lado! Dez segundosiken tomando. Os inimigos acharam uma bomba! Preparado pro ataque. 5 segundos Os inimigos localizaram a bomba, prepara para combater Então, vamos lá Ah não, mataram o cara que me deu. Mentira! Olha o nome! Dá uma olhada no nome que me matou. Embaixo do King. Espira, meu Deus! Espira, meu Deus! Espira, meu Deus! Eu acho que eu fui gay. Espira, meu Deus! Está demorando! Mantenha a área 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 Mantenha a área